A ditadura dos cachos perfeitos Você aceita o seu tipo de cabelo? Vamos lá? Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu estou gravando exclusivamente esse vídeo para o blog Tô de Cachos, lá da Saulo Online que eles me fizeram um desafio onde eu estou bastante reflexiva, né? Bastante desafiada a falar sobre a ditadura dos cachos perfeitos Você, eu, aceitamos o meu cabelo o nosso tipo de cabelo, como ele é? Então, essa pergunta é uma pergunta que traz bastante incômodo é uma pergunta que traz bastante reflexão na gente porque muitas pessoas acreditam que se você usa química, você não aceita o seu tipo de cabelo Mas afinal de contas, gente, o que é aceitação? Aceitar é você admitir aquilo que te faz bem que te promove bem-estar e autoestima ou aceitação é aquilo que os outros te impõem a aceitar e fazer com que você se sinta Então, eu acho que a gente precisa primeiro entender compreender, sem querer desconstruir, né? A ideologia, o ponto de vista de A, de B ou de grupo A e B A questão não é essa Eu penso que a gente precisa repensar e a refletir como esses valores ficam introjetados na gente Muita gente pode até falar assim Mas Fernanda, será que você não aceita o seu tipo de cabelo como ele é? Tanto é que você usa relaxante Então, meu cabelo como ele é tanto é que eu uso relaxante O dia que o relaxamento não me satisfizer eu posso ir lá, cortar, fazer um descer migrar pro natural, alisar usar uma lace, usar um implante usar ENE, usar pasta usar o que eu quiser Mas o que eu não posso admitir é que sobre mim vem uma imposição de uma sociedade de um grupo que pra me fazer me sentir aceita me sentir eleita me fazer sentir referência impõe sobre mim um modelo a qual o meu corpo a minha estima a minha identidade não vai de encontro Esses modelos impostos eles não são propositivos muitas vezes algumas vezes às vezes eles não estabelecem diálogo e acabam trazendo pra algumas pessoas uma ideia parafuso Tanto aceito o meu tipo de cabelo que eu relaxo ele sim gosto dele da estrutura que ele fica e procuro cuidar dele muito bem procuro seguir um cronograma pra capilar pra fazer as reposições dos nutrientes necessários pra que ele esteja saudável mas eu não fico naquela paranoia com licença desculpa até você se sente nessa necessidade de tá fazendo técnicas de texturização disso ou daquilo pra você ter um cabelo razoavelmente aceitável não sei hoje eu estou com meu cabelo assim ontem, ontem eu fiz uma nutrição com óleo de coco o day after dele venceu até porque semana passada eu fiz relaxamento e tonalizei ele então hoje é um momento que eu não estou afim de cuidar já fiz outras coisas no meu dia eu não estava afim ainda de lavar meu cabelo de cuidar hoje era o dia que eu não estava pra isso então pra mim esse é um movimento de aceitação porque isso não me causa nenhum mal estar isso não traz em mim nenhum sentimento de culpa nenhum sentimento de ai meu Deus que tragédia eu não vou cuidar do meu cabelo não, muito pelo contrário estou aqui numa boa de frente pra câmera gravando vídeo pra vocês como se meu cabelo tivesse lavado lindo e maravilhoso acho que a ideia da gente aceitar o nosso tipo de cabelo seja ele natural relaxado ou não é a gente não ficar moiado é não ficar empucado com o que os outros vão dizer ao nosso respeito mas é a gente procurar estar bem estar se sentindo bem com a nossa autoestima com a nossa referência independente da sua estrutura natural do cabelo independente do que você faça no cabelo o mais importante é que você se sinta bem com isso e se de repente o teu bem estar e a tua autoestima não é aquela ilância de pô não vou hidratar eu quero meu cabelo assim crescendo em dread qual o problema ninguém tem nada a ver com isso estima e bem estar são princípios que precisam partir de dentro de você e externalizar aí pro mundo não sei se eu fui contraditória mas a ideia é ame-se cuide-se aceite-se como você é e como você se sente bem em estar assim tá legal meus amores eu agradeço muita atenção de vocês fiquem com Deus tchau tchau até o próximo vídeo obrigado tchau 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 Tchau, tchau.